O jogo de basquete tem três tipos de pontuação. Se você está batendo um lance livre, que é quando a equipe adversária já fez o número limite de faltas, ou então o jogador estava indo para a situação de arremesso e ele sofre uma falta, ele tem direito a um lance livre, dois lances livres ou três lances livres. Cada lance livre vale um ponto. A segunda pontuação é um arremesso dentro da área de três pontos. Se você arremessa dentro da área de três pontos, na quadra de basquete ela tem um semicírculo que define. Se é dentro daquele semicírculo, o arremesso vale dois pontos. Se é fora daquele semicírculo, o arremesso vale três pontos. Então, basicamente, a pontuação é essa. Aí você tem o tempo de ataque, que você tem 24 segundos para fazer um ataque. Antigamente era 24, se a bola batesse no ar, você voltava a ter 24 segundos. Hoje o basquete tem a ideia de ser tão dinâmico, mas tão dinâmico, isso para a mídia, para o público, para cada vez trazer mais pessoas, que eles até mudaram essa regra. Agora não existe mais a regra dos 24 segundos, ela é a regra dos 24 barra 14. Que você está atacando, arremessou, a bola bateu no aro, faltava 20 segundos para você completar o ataque. A bola bateu no aro, você passa até 14 segundos. Por quê? Para tentar fazer com que o jogo tenha mais ponto. A coisa mais legal no basquete é o ponto. Então, cada vez eles tentam fazer as coisas para ficar mais dinâmico o jogo, para o jogo parar menos, para o jogo ter mais cestas e atrair mais o público. A bola bateu no aro, você passa até 14 segundos.